Música Eu me sentia muito próxima dos professores, os professores, eles faziam esse contato de estar sempre notificando o aluno, pessoal, essa matéria é importante, se vocês tiverem dúvida, apareçam em alguma aula ao vivo, que eu sei que sempre tinha na própria plataforma, então os professores, eles são carinhosos, e eles passavam essa motivação para o próprio vestibulando, então essa conexão de aluno e professor eu senti bastante. Música 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 Eu me sentia muito próxima dos professores, Música 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 Eles faziam esse contato de estar sempre notificando o aluno. Pessoal, essa matéria é importante. Se vocês tiverem dúvida, apareçam em alguma aula ao vivo, que eu sei que sempre tinha na própria plataforma. Então, os professores, eles são carinhosos e eles passavam essa motivação para o próprio vestibulando. Então, essa conexão de aluno e professor eu senti bastante. Abertura Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a professora Luana, uma das professoras de português aqui do Estratégia. E hoje nós vamos ter o nosso curso de literatura para a segunda fase da Unicamp Prova de 2024. Pessoal, então me acompanhem porque eu vou explicar aqui rapidinho como é que a gente vai proceder no dia de hoje, tá bom? Então, deixa eu avançar aqui para a nossa resolução de questões. Pessoal, saibam que nós do Estratégia Vestibulares temos 5 cursos de segunda fase, tá? São 6 no total, se eu não me engano, mas aí alguns professores estão envolvidos em todos os cursos, outros não. Então, vou dizer apenas o que nos diz respeito, que é quanto à Unicamp. Pessoal, curso nosso vai ser em LDI, livro digital interativo, curso só de questões. Então, o que acontece? As questões estarão em modelo digital, o que significa dizer que nós temos questão resolvida, tá, pessoal? E também nós temos questão em vídeo. Para a Unicamp, a segunda fase é discursiva, quer dizer então que nós não vamos, como na primeira fase, gabaritar a questão, resolvê-la item a item. Mas sim te apresentar um comentário escrito que, né, sempre que possível eu fui lá e me baseei na própria folha de espelho, né, de resposta da instituição, tá bom? E daí para a Unicamp serão quantas questões? Cada professor tem sua disciplina, cada professor vai montar sua listinha própria. Pessoal, então é o seguinte, de uma lista inicial com 17 questões, eu irei resolver aqui no dia de hoje com vocês, 9, é porque o resto já está resolvido lá no banco, beleza, pessoal? Da forma como eu te expliquei, tanto em texto quanto em vídeo, então não fazia sentido fazer de novo, tá bom? Então é o seguinte, todas as questões terão o número em cima, este número é o ID, o número identificador. Porque, pessoal, além de tudo nós temos um produto novo que é o Banco de Questões Estratégias Vestibulares. Mais, lá onde vocês vão encontrar, mais questões de várias instituições da própria Unicamp, da primeira fase, da forma como vocês quiserem, aí dá para ficar brincando com o filtro. Então, pessoal, é o seguinte, o livro digital interativo, ele é acoplado, né, ao banco de questões, por isso é que clicando lá, você vai direto, é direcionado para o banco, tá bom? Então é assim que a gente vai organizar a nossa discussão no dia de hoje, qualquer dúvida estou à disposição, tá bom? Pessoal, então é o seguinte, eu vou acionar uma breve vinheta de troca de blocos, é logo mais que nós retornamos, nós saímos daí. Pessoal, se liga, partiu Unicamp, hein? Bora ler um soneto, me acompanha aí no slide, por gentileza. Aí era soneto de quem? Camões, né? Pessoal, o Bado Português, escritor do classicismo. E aí o soneto, vocês sabem, que é um poema específico, né, na forma clássica, ele é escrito em dois quartetos, dois tercetos, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Questão de interpretação de texto literário, isso é sempre importante. Eu vou ensinar algumas dicas, algumas técnicas de leitura para vocês. Olha só, o tempo acaba, o ano, o mês e a hora, a força, a arte, a manha, a fortaleza. O tempo acaba, a fama e a riqueza, o tempo, o mesmo tempo de se chora. Olha, pessoal, então nós temos dois usos de verbos aqui, nessa primeira estrofe, que são muito interessantes esses usos. Olha só, eu vou fazer alguns destaques especiais aí. Primeiro, o verbo acabar, que normalmente em língua portuguesa a gente costuma usar como? Como verbo intransitivo, né? Tipo assim, ah, minha prova acabou, pronto. Então, não precisa de complemento, isso é um verbo intransitivo. Mas olha como que o Camões está indo além, né? Está demonstrando conhecimento linguístico aqui. É no momento em que ele utiliza o verbo acabar como sendo o verbo transitivo direto. Então, pessoal, saibam que a sua banca, se quiser, cobra de vocês gramática aplicada à literatura, não é mesmo? Então, o texto literário sempre é um prato cheio para esses tipos de cobrança da banca. Então, é o seguinte, VTD. E como é que eu sei disso? Porque o tempo, ele vai acabar alguma coisa, né? Ou seja, todo o resto que está aí. Então, o fim desse primeiro verso e todo o segundo verso são objetos diretos, né? Coordenados, só que sem o conectivo. Então, é uma oração coordenada assindética. Porque ele poderia falar assim, o ano, o mês e a hora. Na verdade, aqui em cima é aditiva, né? Então, é sindética porque aparece aqui, ó, essa ideia de adição. Mas embaixo ele continua. Continua acabando o quê? A força, a arte, a mãe e a fortaleza. Então, você enfere essa adição por conta do primeiro verso. Então, você tem, né, a elipse. Você omite esse é, mas o sentido dele é subentendido. E eu disse do primeiro verbo, né, esse primeiro uso que é interessante. O segundo é chorar. Porque chorar, pessoal, também, assim como acabar, geralmente é um verbo intransitivo. Quem chora, chora, pronto, acabou. Mas ele chora de si, né? Então, o cara vai lá e força um complemento que inicialmente não teria. Então, é claro que naturalmente ao fazer isso aqui, tem noção de quê? Porque ênfase, né, seria aquele tipo de objeto indireto, pleonástico, meio que redundante. E ao fazer isso, então, ele, né, enfatiza. Tá bom, pessoal? E o tempo, ele faz o quê? Continua. Agora, ele busca. Busca e acaba aí onde mora qualquer ingratidão, qualquer dureza, mas não pode acabar minha tristeza enquanto não quiser desvó a senhora. Bom, pessoal, então, temos aqui elementos interessantes. Até então, eu fiz uma análise sintática com vocês, bora ir pro conteúdo do texto. Então, você tem, primeiramente, né, o tempo que é o sujeito gramatical das duas estrofes, tanto da primeira quanto da segunda, tá? Então, o tempo, ele, faz com que tudo passe, tudo mude, não é assim? Só não faz passar essa minha tristeza porque eu tô longe de você. Você quem? Então, é vós, a senhora, tá vendo? Então, o cara consegue ser, ao mesmo tempo, sentimental, expressando esse lirismo dele, o anseio, a vontade de estar lá com a moça. E, pessoal, a preocupação quanto à passagem do tempo, porque esse tempo só vai ter a sensação de realmente passar pra ele se ele estiver com a moça. Caso contrário, não. Então, ele tá na sofrência. Tá bom, pessoal? E aí, concluindo a leitura, o tempo, claro, o dia torna escuro. Então, olha que interessante. Aqui, nós temos uma construção diferente. Por quê? Em língua portuguesa, geralmente, a ordem direta é sujeito, verbo, objeto. Eu tava lá dizendo pra vocês que o tempo é sujeito gramatical, não é? Então, cadê o verbo? Lá! Aqui, olha só. Pessoal, então, nós temos uma construção na ordem direta. Na ordem direta ficaria, o tempo torna escuro. Então, escuro que é morfologicamente adjetivo e gramaticalmente predicativo do sujeito, né? Então, ele torna escuro o quê? O claro dia, né? Ou então, pessoal, desculpem, aqui você tem o predicativo do sujeito antes, escuro seria o predicativo do objeto. Você tem dois predicativos, né? Então, assim, é uma construção muito refinada essa que ele faz. Então, o que que acontece? É, também temos o uso da figura de linguagem do hipérbato. Ordem direta, né? Na ordem direta ficaria, o tempo torna o claro dia, né, escuro. Tá bom? Daí, sim. Pessoal, o que mais? E o mais ledo prazer em choro triste, ele continua expressando ideias opostas, né? O dia, mas claro, não adianta, né? Que ele esteja assim tão claro que o tempo, naturalmente, ao passar, vai torná-lo escuro. E aí, a mesma coisa com prazer, que de alegre vai se tornar triste. Então, questão de vocabulário agora, pra quem não sabe, ledo é alegre. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Então, é importante observar que essa última estrofa é introduzida por uma conjunção adversativa. Mas, de abrandar o tempo, estou seguro, o peito de diamante, onde consiste a pena e o prazer dessa esperança. Tá bom, pessoal? Daí era uma pergunta de dois itens letrados assim. Identifique quatro antíteses poéticas constitutivas do núcleo temático desse soneto. Aí, você deveria se lembrar de que antítese é uma figura de linguagem de oposição. Então, a gente vê ali que o eu lírico frequentemente está apresentando esses dualismos mesmo, né? O tempo vai tornar alguma coisa que antes era X em Y depois, tá bom? Então, bastava identificá-las, pessoal, mas numa questão como essa, eu sugiro a organização, né? Convém você explicar direitinho. Então, você numera em primeiro lugar, em segundo lugar, né? O primeiro exemplo, o segundo exemplo, como você quiser. Mas, enfim, isso precisa estar claro pra banca. Daí, a minha proposta é a seguinte aqui, olha só. Primeiro, eu comecei por trazer a definição da figura de linguagem de antítese. Profa, é necessário lá no dia? Não. Porque o comando teórico, ele é direto. Identifique. Bastava identificá-los, tá, pessoal? Você poderia ou não? Se você fizesse isso, iria além. Mas depende muito da sua segurança, de você se lembrar direitinho dessa definição, de você ter tempo lá no dia da prova. Tá bom, pessoal? E outra coisa, eu fazendo isso aqui, também é o meu objetivo no dia de hoje, no sentido de a gente revisar essa figura de linguagem do que se trata. Porque também, se fosse o caso de você sequer se lembrar do que era uma antítese, aí, meu filho, minha filha, você ia ter mais dificuldade com essa questão lá no dia da prova, né? Então, era essencial pra início de conversa saber do que se trata. Bom, então, é o seguinte, a antítese é uma figura de linguagem de pensamento que ocorre quando há presença de termos de sentidos opostos numa mesma oração. As antíteses se concentram nos tercetos. Olha o nível de conhecimento que eu tô trazendo aqui. Então, apenas falando isso, eu tô demonstrando pra banca que eu sei o que é estrofe. Terceto, portanto, é uma estrofe de três versos. Seriam, pessoal, aquelas duas últimas estrofes do soneto. Então, eu tô tornando a minha análise ainda mais pontual. Tô te falando assim, olha banca, eu sei que tem antítese e eu não só sei isso, como eu sei exatamente onde elas estão. Então, primeiro eu, tipo um GPS, fiz a localização precisa aqui de onde é que estão essas antíteses e agora sim eu vou apresentá-las. Então, olha que bonito, além de eu transcrever os versos, eu utilizei, pessoal, ponto e vírgula. Demonstra o conhecimento de pontuação pra sua banca. Então, assim, o tempo, o claro dia torna escuro, ponto e vírgula. Esse foi meu primeiro exemplo. E o lê do prazer em choro triste. Esse foi mais um exemplo, ponto e vírgula. O tempo, a tempestade em grambonança, né? E a pena e o prazer dessa esperança. Deu os quatro exemplos? Deu. A presença desses dualismos, então eu vou além, tá vendo? A minha resposta, ela foi organizada em três partes. Se você quiser, pessoal, toda resposta é uma mini-redação, tá? Mesmo sendo um item A. Então, olha, ela tem a introdução que eu tô chamando de um, ela tem a resposta propriamente dita que é o desenvolvimento, e tem o final que é a conclusão, um arremate, né? Que é pra ficar ainda mais organizado pra sua banca. Eu disse assim, A presença desses dualismos faz lembrar a estética da poesia existencial do poeta barroco brasileiro Gregório de Matos. Apenas uma curiosidade, claro que você não precisava estabelecer toda essa conexão, sou eu te falando isso. A diferença é que, nesse soneto camoniano, o eulírico admite sentir segurança no terceiro final. Pessoal, e aí, continuando essa pergunta, porque ela tinha letra A e letra B, Camões, né, autor do soneto apareceu aí do lado pra nos ajudar, a letra B te perguntava o seguinte, Esse soneto de Camões defende uma tese em seu percurso argumentativo. Pessoal, todo soneto faz isso. Então, ele é muito lógico, né? Ele tem um caminho muito bem desenvolvido ali, entre os quartetos e os tercetos. Tá bom? A presente essa tese explica as partes que constituem o percurso argumentativo do poema. E as partes, pessoal, muito tem a ver com as estrofes. Uma resposta boa aqui nesse sentido seria aquela analisando parte por parte. Então, na primeira estrofe, na segunda estrofe, se você quisesse, você poderia ter ido por esse caminho. Aí, a minha sugestão pra vocês é a seguinte, esse soneto compõe a poesia lírica filosófica camoniana por apresentar um eulírico preocupado com a percepção da passagem do tempo. E olha que interessante, poderia até ter uma preocupação amorosa, né, o sentido de ausência e da falta em relação à senhora, mas o que predomina do início ao fim? Essa preocupação com o tempo. A gente vê que isso é mais marcante, isso que aparece mais hierarquicamente no poema, do início ao fim, tá? Então, pessoal, a tese defendida se observa na chave de ouro, que é o último verso do soneto. Isso é muito importante, porque é o momento no soneto no qual toda a mensagem ali, todo o enredo vai ser sintetizado. No ato de esperar pela passagem do tempo, sentindo o eulírico pena ou prazer, o que importa é que permanece também o sentido de esperança. Pessoal, então, arremate final, conclusão. Luiz Vaz de Camões é um ator do classicismo português. Se você soubesse, né, fazer esse enquadramento, essa classificação, acho importante. Apesar de que a banca em nenhum momento pediu isso, mas demonstra conhecimento, né? Banca, tipo assim, eu li o que você me pediu, tá? Mesmo sendo obra obrigatória. Especialmente por isso. Então, ele é um autor do classicismo português, movimento no qual predomina o equilíbrio e, em última instância, a visão de mundo final transmitida no soneto é positiva. Tá bom, pessoal? Avançando, a próxima pergunta é a seguinte, hein? Pessoal, prova da Unicamp 2022, segunda fase. Achei bem bacana essa questão aqui. Tinha texto 1, texto 2. Então, olha só, antes de mais nada, antes de ler, né? O que a gente vai analisar aqui, tô te trazendo o seguinte, é justamente essa abordagem que sua banca tá te pedindo. Era uma questão de literatura comparada. Não adianta nada você ler só o texto 1, não adianta nada você ler só o texto 2, tá? Porque sua banca tava te pedindo justamente essa leitura conjunta. São textos que sim falam sobre temáticas parecidas, depois a gente vai ver qual é essa relação. Então, texto 1, roteiro, cena 21, fábrica, a gente tem o seguinte, dois personagens conversando, Joaquim lendo. O monstro da fossa, roteiro de Margarida Márguera Figueiredo. Ah, é? Marina, falou sim. Marina Márguera Figueiredo, a própria, né? Ela respondeu. Com a colaboração de Joaquim Figueiredo. Joaquim, colaboração? Marina, quem escreveu foi eu. Você só inventou a história. Joaquim, tá bom. Lendo. Você vê que ele já se sentiu meio ressentido de não ter sido dado o crédito suficiente que ele achava que deveria, né? Pra ele. Nossa história começa numa pequena e tranquila comunidade ao pé de uma montanha. Uma brisa refrescante. Traz do vale o aroma das corticeiras em flor. Gente, então imaginem só você. Isso aqui parece texto literário. Ela tá falando da paisagem. Tá dando atenção pra natureza. Aí para de ler. Como assim você vai filmar isso, né? Então ele tá estranhando o fato disso ser relevante pra um roteiro. Porque parece mais literatura. Aí a Marina diz assim. O quê? Joaquim, o aroma das corticeiras em flor. Marina, não vou filmar. Quem vai filmar é o Fabrício. Aí Joaquim, e como o Fabrício vai filmar o aroma das corticeiras em flor? Tá vendo como quem desconfia o cara já tava ressentido, né, pessoal? E Marina, isso é só roteiro. A Marcela disse que tem que ter 10 páginas. Tô enrolando. Só tenho 3 páginas prontas. Não gostou? Escreve você. Gente, o texto 2 é bem curtinho porque a sinopse, como o próprio nome já diz, e na verdade tá resumindo o quê? Justamente o que a gente leu no texto anterior. Então aí a gente observa uma obra que trata de moradores de uma pequena vila que se junta para pleitear a construção de uma estação de tratamento de esgoto. Para conseguir o dinheiro, eles precisam fazer um filme de ficção. Ficção seria uma obra ficcional criada e inventada, assim como a obra de arte, a obra literária. Gente, letra A, considerando a função dos gêneros textuais, roteiro cinematográfico, texto 1 e sinopse, texto 2, cite duas características que lhe são comuns e duas que são diferentes. Então é o seguinte, na verdade você tinha que entender que aqui são 4 características, tá? Então muito cuidado numa resposta como essa, beleza? Porque sua banca tá fazendo de tudo então aqui pra colocar uma pegadinha pra vocês, mas basta estar atento. Então nessa letra A sugeriu o seguinte, o roteiro é um gênero muito próximo ao teatro, tá? Pessoal, tinha que saber por quê. Essa parte de gêneros literários é importantíssima pra prova da Unicamp. Construída a partir de falas de personagens e rubricas, comentários do dramaturgo. Então pra quem não sabe, pessoal, por exemplo, é aquele lendo lá, né? Que a gente observou no texto 1. Aquele lendo é o comentário de alguém, né? Fora da cena, que no caso é o dramaturgo, responsável justamente por conta desses conselhos, né? Essas advertências. E ele tá instruindo os atores a como fazerem isso lá no palco. Então, é tudo voltado pra esse gênero performativo de como é que você deve atuar. Gente, já a sinopse é o resumo de uma obra, podendo ela ser artística ou não. Sinopse, geralmente, nós lemos muito pra cinema, né? Quando a gente quer ver um filme, um documentário, aí quer saber do que se trata, pra ver se vale a pena ou não. É esse o sentido. Duas características comuns entre os textos são a brevidade formal e o próprio enredo, duas características que diferenciam os textos entre si. Dois pontos, a disposição formal e a especificação dos personagens. Aí eu fui além pra explicar, por exemplo, entre parênteses, no primeiro eles são especificados, né? Com nomes próprios, então tem lá Joaquim, Marina, e no segundo apenas generalizados, estão falando moradores de uma comunidade, tá bom? Pessoal, e eu li o espelho de resposta da sua banca e ela ainda comentou que você poderia ter mencionado o público-alvo, né? Por exemplo, no primeiro texto, um texto teatral é pra ser encenado, então visa uma plateia, né? Nós temos esse lado artístico mais presente, mais evidente. E, por sua vez, né? A sinopse não, ela é voltada pro público-alvo que vai ler o resumo pra saber se vale a pena ou não então assistir aquele espetáculo, tá bom? Pessoal, então o que mais? A letra B era legal sobre o humor, né? E a metalinguagem também. Olha só, o uso da metalinguagem torna humorística a cena 21 do roteiro. A cena 21 foi o texto 1 que a gente leu. Selecione dois trechos e explique a parte deles como o humor é produzido. Então, pessoal, se você fosse levar em consideração essa mesma pergunta letra A e B, você teria que dar no fim das contas seis exemplos, né? Seriam quatro na primeira resposta, duas na segunda. Então, quanto mais você conseguir organizar a sua resposta, melhor. Então, na letra B eu te propus o seguinte e o curioso foi que primeiro eu escrevi e depois eu li o espelho da banca e na verdade ela seguiu exatamente o mesmo raciocínio que eu. Eu tô te trazendo inicialmente primeira definição de humor, não que você precisasse fazer isso lá no dia da prova. É isso torna a sua resposta mais organizada se quiser, mas aqui também tem um intuito pedagógico porque eu tô revisando o que é isso com vocês. Então, o humor é um efeito de texto que estabelece situações cômicas a partir do elemento surpresa. Sua banca usou exatamente essa mesma palavra. Então, ó, vou jogar uma cor especial, diferente, vou tacar um grifo azul aqui, ó, o efeito surpresa. a gente não espera, né, que tenha isso. O humor reside em ocorrer algo fora do esperado numa situação, ou seja, do imprevisível. É, gente, do previsível no caso, né, fora do previsível. Deixa eu corrigir aqui. Já a metalinguagem é quando o texto se remete ao próprio texto, tá, pessoal? Então, eu defini tanto o que é humor quanto o que é metalinguagem. No caso, o texto 1, que é a cena 21, é um roteiro cinematográfico, pois é a estrutura da parte de fala de personagens, embate entre Joaquim e Marina, e além disso, imita a leitura de um outro roteiro, que foi aquele escrito pela própria Marina. O humor resulta da discussão, especialmente da suspeita de Joaquim de produzir visualmente o que está representando apenas literariamente no papel. E a gente vê que essa suspeita tem um pinguim de inveja, tem a ver com ressentimento, que ele sentiu por ter sido cortado, né, a participação dele lá, tratado como mero colaborador, ele que criou tudo, aí meio que a Marina se apropriou. Então, se vocês quisessem explicar esse enredinho por trás, também poderiam, eu acho que isso ajudaria a reforçar argumentos também. Bom, dois trechos que exemplificam esse humor são falas de Joaquim no texto 1. Então, é importantíssimo você trazer essa exemplificação no fim das contas, porque o comando teórico estava pedindo exatamente isso. Não importa o quanto você queira explicar antes ou depois, né, organizar sua resposta, colocar uma introdução, uma introdução em conclusão, que tem que ter essa parte principal. Então, eu trouxe como exemplos como é que você vai filmar isso e como o Fabrício vai filmar o aroma das corteceiras em flor. Tudo isso, então, né, vai tornar o texto cômico e a gente vai pensar, ué, não é mesmo? Pessoal, questão da prova da Unicamp 2022, segunda fase, me acompanha aí por gentileza no slide. Aqui eu tive que fazer várias quebras, né, vários cortes, porque a questão era longa e envolvia tanto texto quanto imagem, tá bom, pessoal? Então, uma questão interessantíssima envolvendo texto verbal e texto não verbal e além disso, texto 1, texto 2. Aí, pessoal, quando é assim a literatura comparada, não adianta só ler uma coisa nem ler a outra. Tem que ler ambas e nessa perspectiva interdisciplinar, inclusive, né? Então, é o seguinte, além de tudo, temos textos de natureza diferentes, porque texto 1 é um texto verbal, a imagem, exceto abaixo, foram extraídos do livro do artista Plástico, Mulambo. E aí, pessoal, aqui é o seguinte, é uma vassoura de cabeça pra baixo e aí nós temos apenas um título que é importantíssimo teria que ser lido, né, porque só isso, então, seria a imagem, a vassoura. Bom, sendo uma vassoura, uma vassoura, no máximo, iria te lembrar de fazer faxina, mas, pessoal, tem uma questão social por trás, então, ele diz assim, queria um pincel, me deram uma vassoura. Bom, então, é o seguinte, aí tem um peso, né, quanto ao cargo, a função social. Então, eu queria pintar, mas acharam que eu estava ligada a um trabalho braçal e daí não é isso, como se eu tivesse um lugar pré-estabelecido na sociedade. Bom, então, esse foi o texto 1, corrigindo ali em cima, desculpem, que é um texto de natureza não verbal, na verdade mista, né, pessoal, deixa eu corrigir aqui, porque afinal, só esse texto, então, apresenta uma imagem, é um título, o título é verbal, tinha que ser lido, e aí ele é importantíssimo para a nossa análise também, né? Agora, o texto 2, ele diz assim, ó, aí é um texto verbal propriamente dito, deixa eu só aqui colocar do lado, para te ajudar na explicação. bom, daí é o seguinte, através da ideia de referências e tudo mais, penso na minha figura como força, um corpo periférico sorrindo e criando é inspiração, porque crescemos sem saber que é possível. Bom, pessoal, então, se você não tivesse inferido tudo isso apenas, né, da imagem, da obra de arte ali, que é uma instalação, o autor está te dando explicações, então, é o seguinte, faz muito sentido, né, essa preocupação, ele está falando de um ser, de um corpo periférico, então, as pessoas, né, da periferia, a elas, então, são associadas certos juízos de valor, como é o caso da vassoura, como se a vassoura pertencesse ao meio delas, né, à profissão delas, quando na verdade pode muito bem não ser isso. No começo do meu trabalho, ele continua explicando, eu não tive referências de artistas negros, suburbanos, ou qualquer outro tipo de coisa que dialogasse comigo, nossas mãos são normalmente relacionadas a trabalhos braçais, que é o que ele estava explicando ali, subalternos e tudo mais, então, eu sempre procurei mostrar meus braços fazendo os trabalhos, não no sentido de valorizar o precário, romantizar o processo, blá blá blá, a ideia era justamente o contrário, sabe, mostrar que para aquele trabalho acontecer, tive que catar madeira na rua, porque não tinha dinheiro para a tela. Bom, pessoal, então, é um artista que na verdade cata muita coisa da rua, o material de trabalho dele é proveniente da rua, como ele próprio explica num vídeo que eu vi, sou Mulambo e sou João, meu trabalho somos nós, mesmo que eu seja um. Bom, então, pessoal, é muito importante esse lugar de falar a identificação do próprio autor, porque o nome dele, Mulambo, tem muita ver justamente com ele andar sujo, porque ele explica que na infância dele, nesse vídeo que eu vi, que ele gostava muito de jogar futebol na rua, e também esse desleixo, como se tivesse largado, exatamente como esse material aproveitado, essa sucata, eu me lembro aqui também de Carolina Maria de Jesus, uma grande escritora literária, e que era catadora de lixo, então, pessoal, aí nós temos letra A e letra B, a letra A diz assim, dessa questão, qual o significado da expressão blá blá blá, explique o sentido que essa escolha lexical assume nesse texto, então, a expressão pode ser considerada uma onomatopeia, imitação de um som, como quem fala demais, e aí, nesse sentido, eu me lembro daquele gesto, assim, de, no sentido que representa palavrório, tá, pessoal, porém, também apresenta o sentido irônico, porque com isso, o artista não quer meramente reproduzir um discurso social fossilizado, em que sentido, né, algo imóvel, estanque, não é isso, esse blá blá blá, também, diz respeito, a desnecessidade de explicar o resto, a gente já sabe de tudo isso, então, ele não quer meramente replicar um senso comum daqueles que idealizam, daqueles que romantizam os trabalhos braçais, porque, é, nem sempre isso é verdade, pessoal, então, pelo lugar de fala dele, né, pelo contrário, é o que ele diz, ele quer que a arte dele seja uma ressignificação, como é o caso, igualmente, de obras como o grupo de rap e racionais MCs, em seu álbum Sobrevivendo no Inferno, eu posso dar exemplos, prova, para fundamentar meu argumento? Sim, como é o caso, por exemplo, né, e aí o Mano Brown, do lado, ele que é o intérpreter, do grupo Racionais MCs, ele que ganhou o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Sul da Bahia em 2023, e, pessoal, essa obra Sobrevivendo no Inferno, que na época desse vestibular, dessa instituição, era obra literária obrigatória, então, eu fui lá na folha de resposta da banca, e ela disse que você poderia usar as obras literárias para embasar seu argumento numa prova discursiva também, então, fica a dica, tá, pessoal, sempre que possível, utilize as listas atualizadas da sua instituição, isso demonstra conhecimento e comprova para a banca que você leu o que ela te pediu. Aí, a letra B se liga porque ela diz assim, olha só, o texto 1 traz a reprodução da obra queria um pincel e me deram uma vassoura, relacione a obra e seu título com a ideia de escassez de referências de que o artista fala no texto 2, então, era uma questão de literatura comparada propriamente dita, não é mesmo? Bom, aí eu expliquei assim, a escassez de referências não quer significar pobreza estética, mas sim o fato de que a obra não precisa ser prolixa para saber se comunicar, o que é prolixa? Cheia de palavra, rebuscada, coisa de pouco acesso que ninguém entender, não, ela é tipo assim, tem falta de referências, mas choca justamente por isso, porque você entende, logo de cara, precisa quase só que do lado visual, com pouquíssimos elementos visuais, apenas a imagem de uma vassoura e o título, o autor escancar uma ausência, a vassoura está de cabeça para baixo e come em forma de protesto, já é uma ressignificação, se vocês quisessem fazer toda a análise dessa obra artística, vocês poderiam usar esses elementos também na sua argumentação. Ao passo que o artista queria um pincel para pintar, representando o seu anseio em ser artista, a sociedade enxergava como uma pessoa que estaria condenada supostamente ao trabalho braçal. Esse preconceito é sofrido principalmente pela população preta e periférica, então seria muito bom a gente, né, colocar os pingos nos is e falar justamente desse lugar de fala. Pessoal, questão da prova da Unicamp 2022, segunda fase, me acompanha aí no slide, por gentileza. eu achei muito legal porque sua prova estabeleceu um paralelo em relação ao próprio vestibular dela, então como quem diz texto 1, texto 2, dos mesmos criadores, então primeira fase, segunda fase. Sua banca fez referência, você chega na segunda fase, necessariamente, automaticamente, tinha que ter feito a primeira. Então só a título de curiosidade, né, só para te recapitular, daí sua banca faz todo um preâmbulo te explicando assim. Numa questão da primeira fase do vestibular Unicamp 2022, você leu que na tradição dos povos indígenas, todo conhecimento de plantas, de cura, de mitos e narrativas é produzido de maneira oral, transmitido por seus anciãos e anciãs. Deste modo, tal conhecimento precisa ser registrado e mantido pelos jovens. Leia agora o texto a seguir. Gente, para te lembrar que a Unicamp é uma instituição que aplica vestibular indígena também, tá? Então ela está sempre muito preocupada com essa questão aqui. Em junho de 2020, só achei sensacional, gostei demais de saber disso, o pesquisador Fernando Sespedes transformou sua tese de doutorado na USP de 2019 em podcast para levá-la a um público mais amplo. Então veja, né, a pertinência disso nos nossos dias atuais, nas nossas atualidades em que a gente está sempre sem tempo e volta e meia consome esse produto aqui por ser, né, mais fácil, mais acessível. É muito importante criar um ambiente sonoro de alta fidelidade que faz o ouvinte mergulhar nos sons, porque a ideia é recriar uma experiência de contação de histórias, explica. Assim como o texto escrito, os sons são elementos narrativos e tanto o ritmo quanto o desenho de som são essenciais para revelar o ser sonoro e captar a atenção do ouvinte. A escuta nos obriga a reconhecer tudo o que está ao redor, né, quer dizer, nos obriga a ser mais atentos, já que ela não reconhece barreiras, reflete o pesquisador, e aponta a dominação histórica da visão no mundo europeu. Eu achei isso bem interessante, porque, né, o mero fato de tornar o mundo visual já é uma forma de poder, né, como responsável por isolar e transformar em objeto tudo o que está fora. Não há pálpebras nos ouvidos, então, o principal ganho de cultivarmos uma relação mais sonora com o mundo é nos aproximarmos e nos incluirmos nele. Abandonarmos a ideia de um mundo externo, tá, pessoal, que, às vezes, então, a gente sente que tem muita necessidade disso. Fora de nós, foi essa noção de um mundo externo que pode ser domado ou conquistado, que guiou o colonialismo e a pior face do capitalismo. Não é à toa que sociedades nas quais a escuta é elemento central são mais sustentáveis e integradas aos seus ambientes. Considerando o primeiro parágrafo do texto, cite uma proposta que poderia contribuir para a conservação da memória das narrativas dos povos indígenas e justifique sua resposta. Pessoal, letrada essa questão eu achei muito legal, tá, e aí eu dou uma dica, eu dou uma sugestão também, depois eu explico quem é este da caricatura ao lado. É, gente, eu propus aqui como uma solução, na verdade, algo que eu realmente tenho muita vontade de fazer um dia, que é a criação de um software que funcionasse como uma espécie de dicionário, mas que captasse também sons fonéticos. Então, a medida ajudaria na preservação do patrimônio indígena linguístico. E aí, quem pode te explicar melhor isso, né, são meus colegas de equipe de história, patrimônio imaterial, bem como na explicação de como essa língua é falada. Então, pessoal, essa era uma pergunta que você poderia ter respondido de várias formas, né, em nível interdisciplinar, estabelecendo uma relação com a história, era uma pergunta que sua banca classificou dentro dos processos de significação, algo que estaria relacionado ao manual do candidato dela, porque toda questão tem o motivo de ser. É, isso porque vários fonemas, continuando a explicação dessa letra A, mudam nas línguas indígenas se comparadas com português. Por exemplo, W, no início da palavra atualmente tem o som de V, mas na língua tupi o seu som é de Mbã. Pessoal, e eu aprendi isso lendo Cacaveirá, que é esse autor aí do lado da caricatura, tá? Então, o próprio nome dele, né, ele explica porque tem esse sentido, Cacaveirá ou Cacamabrá, algo mais ou menos assim, né? Tá bom, pessoal? Ah, profa, mas eu não saberia tudo isso. então para ali no software, sua banca só te pediu uma solução, né? E aí, pessoal, na verdade, lá na folha de resposta mencionou várias outras possibilidades, como é o caso de audiobooks, né, criação de livros. Saibam que os escritores indígenas estão vivos, estão produzindo, passam bem. Obrigada, inclusive, a Ailton Krenak, foi eleito em 2023 para a Academia Brasileira de Letras, o primeiro indígena na história a conquistar este feito. Tá bom, pessoal? Então, tudo isso poderia ter sido levado em consideração por vocês na hora da sua argumentação. E a letra B diz assim, indique dois ganhos e duas perdas, xiii, pessoal, isso aí é típico da Unicamp. Então, na verdade, é o seguinte, termos coordenados por adição e, então, tem sentido do quê? De adição, pessoal, não são só dois ganhos, não são só duas perdas. Ah, profa, mas eu pus só duas perdas, então minha resposta, ah, profa, então eu pus só, sei lá, de repente um ganho ou uma perda, é um quarto de resposta. Resposta completa aqui, você que está visando medicina, você que quer cursos, né, com alta nota de corte, teriam que ter as quatro respostas. Então, dois ganhos e duas perdas, você teria que indicá-las em nossas relações com os mundos sonoros e visuais mencionados no segundo parágrafo. Bom, pessoal, daí minha sugestão é a seguinte, dois ganhos seriam dois pontos. bem simples assim, mas você tem que explicar para a sua banca, né, que a sua resposta é essa. Tá? É, sociedades mais sustentáveis e integradas aos seus ambientes, coisa que, na verdade, né, ali no texto a gente observa, é, logo no último parágrafo, você poderia ter colocado, inclusive, entre aspas, se quisesse fazer transcrição literal, ou podia utilizar paráfrase e explicar com as suas próprias, próprias palavras, que foi o que eu fiz, sem aspas, e que se deixam ser menos colonizadas, quer dizer, menos dominadas, já que não dependem exclusivamente das pálpebras. E aí, pessoal, eu coloquei esse E, adição também, para indicar, né, que eu coloquei minha primeira resposta aqui, o primeiro ganho aqui, o segundo ganho aqui. Beleza, acabou? Não. Aí eu coloquei em seguida, duas perdas seriam. E a resposta curta, tá vendo, pessoal, às vezes você fica achando, ai, mais quatro respostas, eu vou levar a página inteira. Não. Sejam objetivos, ó, curta e breve aqui. Duas perdas seriam dois pontos, perda ou desconcentração quanto ao mundo sonoro e submissão ao único sentido, que no caso é audição, né, pessoal? Então, coloquei aqui o E de novo, tá vendo, adição, que é para deixar claro, que aí, continuando, ó, se eu coloquei em cima, dois exemplos, número um, dois, então aqui embaixo eu coloquei três, quatro, ganhei a resposta inteira. E por resposta inteira, eu digo meio item, tá, 0,5 por aí, tá, pessoal? Se a questão valer esse um, mas muito cuidado, porque, né, acertar a questão em sua integralidade, te faz mais perto, né, te coloca mais perto, é, na porta da Universidade dos seus sonhos. Pessoal, questão da Unicamp, prova de 2022, segunda fase, me acompanhem por gentileza. Eu precisei fazer vários cortes aqui no slide, porque a questão era grandona, e tá, é, trazendo aqui pra gente uma fofoquinha, um debate que teve em relação a Twitters, né, isso aqui é bem comum na prova da Unicamp, ela te trazer, né, redes sociais, o que que a galera tá debatendo, né, então, fique ligado. Em julho de 2021, a atriz e youtuber Antônia Fontenelle, fez um comentário sobre o DJ Ives, né, preso por agredir sua ex-mulher, Pamela Holanda, não sei se vocês se lembram desse caso, mas então é, é, justamente um exemplo de agressão a mulheres, no ano de 2023, poderia mencionar também a Ana Rickman, é, entre tantos outros tristes casos que a gente continua vendo, ao se posicionar contra as agressões, Fontenelle diz, aí você pensa, bom, então ela vai tomar partido, ela vai criticar o DJ Ives, pela agressão física contra a mulher, e não é isso, ela vai criticar o pessoal, só que de uma forma abusiva, que é o que a gente vai observar aí no Twitter dela, ó, esses paraíbas fazem um pouquinho de sucesso, e acham que podem tudo, amanhã vou contatar as autoridades do Ceará, pra entender porque esse cretino não foi preso, bom, então ela, né, pegou pesado aqui no uso desse termo, e aí teve resposta, hein, a galera não ficou calada não, aí continuando acompanhando a fofoquinha aqui, sua banca vai te explicar a repercussão, criticada por celebridades da Paraíba, como o cantor, né, Chico César e a ex-BBB, Juliette, pelo uso da expressão preconceituosa, esses paraíbas, Fontenelle, tentou se explicar afirmando, em outro tweet, se tratar de uma força de expressão, então ela vai lá pessoal, né, e diz, não, desculpa, né, foi, foi modo de dizer, Paraíba, eu me refiro a quem faz paraibada, pode ser ele sulista, pode ser ele nordestino, pode ser ele o que for, em seguida recebeu novas críticas, ah, então, quer dizer que só paraibano faz paraibada, porque ela também não falou de nordestinada, sulistada, então assim, tipo, ao paraibano estaria sendo aplicado um juízo de valor, né, como se ele fosse sempre um criminoso, um malandro, e a ele estivessem sendo atribuídos, né, juízes de valor negativo, bom, e aí as repercussões são as seguintes, né, um twitter aqui, oficial do Chico César, e outro da Juliette, é, escute aqui moça, paraibada não é força de expressão, paraíba é que é expressão de força, então ele mudou a ordem, tá vendo, é um jogo de palavra, e aí a Juliette vai falar algo interessante também, olha só, é, não é força de expressão, é xenofobia, tá, então, dando nome aos bois, assim, colocando os pingos nos is, é, não existe ser paraíba e fazer paraibada, existe ser paraibana, ou paraibano, né, ou seja, então aqui, é, uma aula de gramática no sentido, melhor você utilizar o adjetivo pátrio, ou então gentílico, tá, pessoal, olha que bonito, você demonstrar conhecimento linguístico, então se quisesse podia, pessoal, o gentílico é o adjetivo, que representa essa proveniência, o lugar de onde a pessoa veio, né, no caso, quem nasce na Paraíba, é paraibano ou paraibano, e que sou com muito orgulho, diz ela, tire seu preconceito do caminho, que vamos passar com a nossa cultura, e não vamos tolerar atitudes machistas e xenofóbicas de lugar nenhum, bom, pessoal, tudo isso para te dizer o seguinte, ah, tem mais uma questão, não, né, porque a Unicamp errou na hora de atribuição de uma autoria, então, e se tratando de pessoas vivas, né, que estão publicando, é claro que a gente precisa comentar isso, nota de retificação, a banca elaboradora da prova de língua portuguesa do vestibular Unicamp 2022, responsável pela formulação da questão 7, que no caso, então, era a numeração lá no dia da prova, retifica o erro cometido em relação à autoria do poema publicado na referida prova, daí ela se explica, trata-se de um poema do artista, cantor e compositor paraibano, Tita Moura, Tiago Sorrentino Moura de Lima, o poema foi publicado em seu Instagram, arroba, né, underline, Tita com H no final, no dia 12 de julho de 2021, e, em seguida, replicado por Chico César, em suas redes sociais, Então, tudo isso para dizer o seguinte, o que a banca pôs lá foi Chico César, mas, por si só, foi um reposting, só para esclarecer, né, pessoal, custa nada, então, vida que segue, a banca reproduziu a postagem de Chico César sem indicar a devida autoria, lamentamos o equívoco e realizamos a devida correção. Beleza, atenção redobrada, porque agora sim, os comandos teóricos letrados diz assim, porque a explicação de Fontenelle continuou sendo preconceituosa, reescreva a primeira fase do primeiro tweet, desfazendo o preconceito enunciado por ela. Tinha também a noção de reescrita, né, pessoal, então, é o seguinte, ao tentar criticar a agressão física cometida pelo DJ Ives, ou Ives, em relação à esposa dele, Fontenelle cometeu um preconceito quanto à procedência do músico, ao chamá-lo de paraibano, de maneira pejorativa, como se os paraibanos, de forma generalizada, fossem pessoas sem caráter, né, pessoal, e outra expressão que ela usou foi paraibada, mas aí paraibada poderia facilmente se transformar em povo, paraibano, né, pessoal, paraibada seria coisa que paraíba faz, mas num sentido negativo, então seria apenas você reescrever, mudando, né, o sentido semântico, tá bom? Haveria várias possibilidades aí. E na letra B, temos aqui o seguinte, explique o jogo de palavras no tweet de Chico César, a partir do tweet de Juliette, em seguida explique a característica atribuída ao termo paraíba pelo artista, então na verdade são duas coisas, né, para explicar o jogo de palavras, e a característica atribuída, que é força, né, então é o seguinte, tentando minimizar a questão, chamando o preconceito meramente como força de expressão, né, é, isso a fontenelle, o Chico César, por sua vez, evidencia o sentido apenas do núcleo nominal, né, da expressão, que é força, enfatizando o significado da força e atrelando ao povo paraibano, já o vocábulo paraíba, né, os paraíbas significa utilizar o substantivo próprio da região, como se fosse um adjetivo pátrio, que substitui paraibano, então os paraíbas, pessoal, porque paraíba é uma região com letra maiúscula, não é nome próprio, se torna os paraíbas, e aí você poderia utilizar tanto o adjetivo pátrio quanto o gentílico, né, que aí daria no mesmo, demonstraria, é, igualmente, é, o conhecimento linguístico, é, exigido aqui. Pessoal, vamos que vamos, bora que bora, questão da Unicamp, prova de 2022, segundo semestre, então aqui nós temos uma questão interessante, um pouco longa, tá, me acompanhem por gentileza, o excerto a seguir é da, música Esmalha, do artista Emicida, e é cantada no documentário Amarelo, ou então Amar-elo, né, separadamente, é Tudo Pra Ontem, o trecho remete à chacina de Costa Barros, no Rio de Janeiro, em 2016, o Emicida é esse rapper da caricatura, e aí, e aí, pessoal, a música não é só dele, não é só ele que canta, ele é o intérprete, mas tem uma participação especial, então nela, Fernando Montenegro declama o poema Esmalha, de Alfonso de Guimarães, que é um poeta simbolista, né, do fim do século XIX, como a sua banca colocou aí, pra te ajudar, então, entre parênteses, ela, contextualizou o momento de nascimento e morte do autor, tá, pessoal, 1870, 1894, inserido na música do rapper. Então, Emicida diz assim, cinco vidas interrompidas, moleques de ouro e bronze, tiros e tiros e tiros, o menino levou 111, quem disparou usava farda e esmalha, então, pessoal, é uma abordagem policial muito violenta, que provocou essa chacina, e não em relação ao povo qualquer, mas sim, pessoal, cinco meninos, cinco vidas, né, muito jovens, quem te acusou nem lá, não tava, esmalha, que mais? É a desunião dos pretos junto à visão sagaz. Então, pessoal, é a desunião, a falta de organização pra eles se juntarem e protestarem, é, também leva esse lado, né, da segregação da violência. De quem tem tudo menos cor, onde a cor importa demais. Aí, a Fernanda Montenegro vai declamar na íntegra, o poema do Alfonso Guimarães, este autor aqui do lado. Então, é um outro autor, tá, pessoal, já falecido, quando Esmalha enlouqueceu, daí a gente vai se recordar, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu uma lua no mar. Então, pessoal, é um poema todo baseado em oposições. Isso é interessante porque, meio que essa apartheid, a gente vive hoje também, né, como é o caso da denúncia do próprio Emicida. Então, ó, o céu se contrapõe a mar, no sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar, queria subir ao céu, queria descer a mão, e não desvaria o céu, na torre pôs-se a cantar, estava perto do céu, estava longe do mar. E como o anjo pendeu, as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. Pendeu, pessoal, quer dizer que ela estava, na eminência, em vias de se jogar. Então, o grande fato aqui de Esmael é que a gente não sabe se ela enlouqueceu de fato, né, ou se ela tentou realmente se suicidar, porque a questão era essa, ela estava numa torre, e ela ia cair dali, né, ela ia se atirar da janela para o mar. As asas que Deus lhe deu, Deus lhe deu, ruflaram de par em par, como se ela tivesse asas, né, isso de Deus lhe dar asas, não que Deus desejasse um fim trágico para ela, mas, ela estaria mais próxima da morte, ela estaria mais próxima de se aproximar deste mundo místico e transcendental de Deus. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu a mar, fecha aspas, aí volta para o lado do Emicida, né, então, questão da chacina. Olhei no espelho, o Ícaro me encarou, cuidado, não voa tão perto do sol, eles não aguentam te ver livre, imagina te ver rei, o abutre quer te ver no lixo para dizer, ó, não te falei? Então, é o seguinte, né, pessoal, depois sua banca vai te explicar quem é Ícaro, mas, não adianta você querer demais, porque, assim, tem alguém que vai querer te privar a liberdade, vai querer te ver no lixo, te ver na pior, e te ver, pessoal, quanto ao lugar de fala dele, então, ele é um escritor preto, né, como a gente viu lá na caricatura, como vocês devem conhecer, então, é importantíssimo ele falar disso a partir do seu lugar de fala. Olha aqui, é uma questão importantíssima para a Unicamp, e volta e meia, isso pode ser usado em uma argumentação, vocês têm que saber. aí, pessoal, finalizando para a gente para a questão, no fim das contas, é tudo esmalha, esmalha, quis tocar o céu, mas terminou no chão, e aí ele te explica, né, quantas esmalhas não tem por aí, e que levam, levaram e continuam levando, né, esse destino. Ter pele escura é ser esmalha, 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 quis tocar o céu, mas terminou no chão. Não que esmalha tivesse pele preta, porque isso não é aludido no poema do Alfonso Guimarães, mas, pessoal, aqui está sendo estabelecida uma equiparação simbólica a partir do que esmalha representa lá no poema, né, uma espécie de alucinação, uma espécie de impasse muito grave com o mundo que a levou, né, para essa tragédia, tá, pessoal? Bom, aí, deixa eu só ler aqui um comentário de Rodapé que sua banca te trouxe no glossário, a explicação de quem era Ícaro, e seria muito bom você ler, porque isso por si só já te dá uma luz. Aqui, na verdade, a banca começando a fazer análise literária para te ajudar, ó, não, aqui, no caso, pessoal, a Unicampo foi uma mãezona. No mito grego, Ícaro e Dédalo ficaram presos no labirinto, então construíram asas artificiais com ser e penas para fugirem voando, Dédalo alertou o filho para não voar perto do sol, pois, a cera poderia derreter, nem perto do mar, o que deixaria suas asas pesadas, fazendo-o cair. Ícaro não ouviu o conselho do pai e morreu no mar. Opa, avancei sem ler, né, o comando. Agora, letra A, pessoal, pergunta assim, quem são as esmalhas na música do Emicida? Transcreva dois versos desse rap que justifiquem a sua resposta. Gente, as esmalhas são as pessoas que sonham demais, quer dizer, que iam subir ao céu, mas que não conseguiram alcançar esse sonho atingindo o efeito contrário, quer dizer, queria descer ao mar. No poema simbolista de Esmalha, tal sentido pode ser atribuído ao suicídio, porém, no rap contemporâneo, o significado se relaciona é a tragédia da chacina de Costa Barros. Pessoal, você poderia ter parado por aí, porque afinal, essa é uma própria informação dada pela banca, tá? Portanto, a referência é feita aos cinco jovens que foram assassinados por policiais militares no bairro de Costa Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro, com 111 tiros. Então, essas referências também estão lá no poema e poderiam ser usadas aqui na sua resposta. Elas te ajudariam na hora de construir sua argumentação. E a letra B te diz assim, tá? Pessoal, o excerto traz imagens simbólicas do voo, isso aqui é interessante também, né? Várias e várias imagens, como é o caso de Deus dar as asas, tá bom? Se aproximar do céu. Explica o conselho de Ícaro na música considerando o poema declamado e a denúncia de Emicida nesse rap. Pessoal, no poema, o eu lírico olha para o espelho, sentindo-se como Ícaro, tem essa questão também. da identificação. Também ele quis voar alto demais, que é uma metáfora para sonhar, mas uma voz o aconselha fazendo advertências para ter cuidado, já que o sistema hegemônico de uma elite predominantemente branca ressente se houver uma maioria preta livre, desejando-o a vê-la no lixo, ou seja, vulnerabilizado. Tomar uma aguinha porque ninguém é de ferro, né, pessoal? Pessoal, vamos que vamos, bora que bora, atenção redobrada, questão da prova da Unicamp 2022, segunda fase, mas sobre uma obra literária que serve também para a prova da Unicamp 2023, então se liga aí. Na verdade, na verdade mesmo, nós temos uma questão muito bem construída, que era uma daquelas do tipo, né, texto 1, texto 2, tá? Então, pessoal, só para esclarecer, nós estamos tendo uma aula hoje para a segunda fase. Quem é aluno estratégia da primeira fase ganha a segunda fase e o curso de segunda fase ele é dividido por disciplinas, então você vai assinar as disciplinas que você gosta, que você quer, que você precisa, que você tem dificuldade às vezes, tá bom, pessoal? Então, só para esclarecer, e o curso de 2023 é no formato LDI, livro digital interativo, só questões. E essa questão te ajuda, eu prometo, eu garanto, olha que massa. Pessoal, tem cheirinho de Unicamp, hein? Texto 1, texto 2, você tem que ler os dois e contrastá-los, compará-los, não adianta nada ficar só num, nem no outro, tá bom? Então, o texto 1, ele é extraído de uma obra literária que é a Carta de Achamento do Brasil, de autoria do Peru Vaz de Caminha, ele diz assim, quando o Batel alcançou a boca do Rio, o que é Batel? Barco pequeno, a Carta de Achamento, pessoal, é achamento do Brasil, que não é descoberta coisa nenhuma, já que os índios já estavam aqui, não é mesmo? Então, o que que acontece? Pessoal, datada de 1º de maio de 1500, Brasil Colônia, claro que essas relações são importantíssimas, tinha que saber, olha o mecanismo de poder de dominação, então, pessoal, na verdade, o Batel, ele é usado para navegação de cabotagem, aquelas navegações pequenas, né, de ponta a ponta, e que se embrenham pelos igarapés, pelos rios pequenos, Brasil adentro, então, o que que acontece? Você não dá, não dá para usar uma caravela para você chegar lá no interior do Brasil, então, você abandonava a caravela lá no litoral, pegava os barcos pequenos e as canoas e iam para o interior, então, esse é o sentido do Batel, é muito estratégico também, então, quando o Batel alcançou a boca do rio, já estavam ali 18 ou 20 homens pardos, todos nus, então, primeiro contato com os povos indígenas aqui, e o curioso é que na carta, o Pedro Vaz de Caminha descreve que esses números vão aumentando, porque a galera ia chegando ali curiosa, queria saber, todos nus, daí a descrição, sem nenhuma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas, suas partes pudicas, traziam arcos nas mãos e suas flechas, vinham todos rígios para o Batel, mas Nicolau Coelho lhes fez sinal para que pousassem os arcos, e eles os pousaram, então, esse Nicolau Coelho é uma espécie de diplomata, claro que não falava a mesma língua, mas era um gesto, uma linguagem de sinais, tipo assim, por enquanto, missão de paz, não vamos guerrear não, então, se são armas suas, abaixem-nas, né, que nós estamos aqui, bora tentar se entender, ali não pudemos entender a fala deles, nem os ouvir direito, por um mar quebrar a costa, o que na verdade, é uma grande ironia, porque era por eles não saberem a mesma língua, mas gente, ele não podia admitir essa ignorância para o rei, né, afinal, a carta é justamente esse gênero textual com remetente destinatário, então, aqui no caso, se trata de um texto, né, do Pero Vaz Caminha, dedicado ao rei de Portugal, que no caso, na época, era Dom Manoel I. Gente, esse foi o texto 1, texto 2, diz assim, agora, ó, é a primeira cena do contato, em que um imaginado ruído do mar impede audição, imaginado por quê? Pode até ter sido, né, aí a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, mas é bem provável que, na verdade, ele não quisesse admitir sua ignorância, daí, esse ruído ser imaginado, apenas suposto, vai se replicar pelo restante da carta, em que outros discursos indígenas, como a possante oratória dos antigos tupis, são ignorados, não compreendidos, observados com perplexidade. Gente, porque era um povo com muita expressão, né, e como assim, simplesmente, isso foi apagado da carta, como se não existisse? É, numa outra cena da carta de caminho, um ancião, visivelmente um líder tupi, recepciona os viajantes com o discurso, encarado com espanto, por Pedro Álvares Cabral, que lhes vira as costas e segue sua caminhada pela nova terra. Daí, uma explicação, né, uma crítica literária. Gente, a letra A diz assim, olha só, identifique na carta de perivaz de caminho, dois aspectos fundamentais do projeto colonizador português, explique esses aspectos. Então, era uma daquelas questões em que você tinha que trazer exemplos, tá, e enumerá-los. Uma pergunta bem organizada aqui nesse sentido, o pessoal fala assim, primeiro lugar, em segundo lugar, né, primeiramente em seguida. Tá bom. Então, primeiro eu optei por contextualizar minha resposta. A carta de perivaz de caminho é um documento histórico literário no Brasil Colônia. E além do que, pessoal, também faço um convite muito especial. Eu e a professora Alessandra Lopes, de História, demos um aulão interdisciplinar específico para a carta de perivaz de caminho. Essa aula está salva no nosso canal do YouTube do Estratégia Vestibulares, então não deixem de conferi-la numa outra oportunidade. Pessoal, então é um documento sim do Brasil Colônia, e se tratando de uma obra de literatura de informação quinhentista, seu objetivo principal é descrever as terras brasileiras, quer dizer, fauna e flora, bem como os povos nativos. Então, acho legal você conseguir enquadrar a obra literária dentro do seu respectivo movimento. Isso demonstra conhecimento para a banca. O ponto de vista está na primeira pessoa, alterando a primeira pessoa do singular, o próprio autor Pedro Vaz de Caminha, e do plural os portugueses no geral. O primeiro trecho expõe a cautela dos portugueses em não quererem entrar em conflito com os indígenas, nem bélico, nem de nenhuma natureza, pelo menos inicialmente no primeiro momento, né? E depois, não compartilhando da mesma língua, o diplomata Nicolau Coelho fez um gesto para que abaixassem os arcos e flechas, instrumentos de guerra, para que os portugueses não fossem atacados nem ameaçados. O primeiro aspecto do projeto colonizador português, e aí, até agora, até então, era só na contextualização para eu te ajudar, mas minha resposta mesmo está aqui embaixo. O primeiro aspecto do projeto colonizador português é justamente o cuidado estratégico, pois eles chegaram no Brasil em caravelas, quer dizer, naus, você sabe que são grandes embarcações, com equipamento bélico, pessoal. É claro que, naturalmente, eles tinham pólvora, canhões, entre outros, mas chegavam no litoral por meio de batéis e esquifes, que são barcos pequenos. Então, olha só, você não sabe só o que é batel, mas colocou batel no plural, olha que chiqueza. E, pessoal, esquife, porque ele também menciona isso lá. Então, apenas em colocar isso aqui, demonstra que você leu a carta, sabe do que está falando. E isso eles faziam, para não chamar muita atenção, já que estavam lidando com o desconhecido. Tá, pessoal? Ah, professora, ficou faltando o resto da pergunta, ia ganhar só meio ponto lá no dia da prova. Não, pessoal, porque eu tive que desmembrar, porque a resposta ficou um pouquinho longa. E aí, quem apareceu para me ajudar foi o próprio Pedro Vaz de Caminha, autor desse texto aí do lado. O outro aspecto nesse projeto colonizador, que pode ser evidenciado a partir da carta, gira em torno justamente do ponto de vista, Pessoal, o sentimento de superioridade, uma vez que falava a partir do lugar de fala do eurocentrismo. Então, natural a gente ter orgulho. Natural a gente achar que é o único do universo. Esse viés fez com que muitas de suas ações ultrapassassem a mera diplomacia e se tornassem uma imposição, como é o caso do costume cultural da religião, celebração da primeira missa e uso de escapulários por parte dos indígenas. Pessoal, e nesse sentido você poderia mencionar o que o texto 2 disse também, né? É, por exemplo, aquele aspecto lá de simplesmente ter eliminado a grande oratória etopia. Então, a gente poderia falar sobre o apagamento. Não só o apagamento morte, porque no primeiro momento, naquele trecho inicial, a gente viu que não teve guerra, né? Pelo menos não ali. Mas um apagamento simbólico no sentido de que, ao representar os indígenas na carta, não foi dada a devida importância que a gente sabe que eles, né, tem. Pessoal, aí a letra B diz assim, ó, me acompanhem por gentileza. Explique as duas cenas mencionadas na carta de Caminha, relacionando-as à situação atual dos povos indígenas. Olha, então eu poderia mencionar uma infinidade de exemplos de lideranças indígenas, tá? Mas eu vou te dar um exemplo. Tudo bem que foi um exemplo, né, bem construído, que eu tive tempo em casa para escrever, que eu estou te trazendo, então, um conhecimento meu, uma experiência própria, um documentário que eu vi. Mas, pessoal, você poderia ter usado outros lá no dia da prova, tá? Claro que tem mais, tem mais possibilidades. Tá bom, o que mais? Então é o seguinte, o primeiro trecho fala de uma situação de incomunicabilidade, pois portugueses e indígenas não conseguiam se entender, de fato não se compreendiam e Nicolau Coelho encontra uma linguagem gestual que serve como solução numa primeira instância. Então, tudo isso foi explicado na nossa análise já. Mas, o que mais? Porém, intencionalmente os portugueses continuavam a não querer se comunicar com os indígenas, não valorizando seus costumes, discursos, entre outros. O segundo trecho fala da possibilidade de os portugueses terem ignorado os indígenas. E com isto se envolveu as naus por ser tarde e não poder haver deles, mas fala por causa do mar. Isso na carta de Pedro Veste Caminha. Se quiser, pode trazer trechos, profa? Pode. Como é uma passagem reiterada na carta, essa ênfase deve ser entendida como justificativa dos portugueses por não tomarem parte nessa situação, abstendo-se, né? Então, pessoal, é o seguinte, daí também vida que segue, a gente prefere voltar pra não e planejar melhor o que a gente vai fazer. E também, em outros momentos da carta, os portugueses fazem suposições a partir da linguagem dos indígenas, mesmo sem entendê-la. Então, é o seguinte, em nenhum momento eles admitem a ignorância, nós não conseguimos nos comunicar. E aí, eles simplesmente partem dos pressupostos que estão entendendo todos os indígenas. Tá? Ah, então, isso é uma arrogância também, é uma pretensão. Exemplo, e andando assim entre eles falando, lhes acenou com o dedo para o altar e depois apontou o dedo para o céu. E aí, eu grifei, como se lhes dissesse alguma coisa de bem e nós assim o tomamos. Como assim? Mas ninguém disse nada, nada foi entendido. Ai, profa, mas foi um exemplo que cedeu não ia lembrar de tudo lá no dia da prova. Tá bom. Mas era pra relacionar isso com a situação atual dos indígenas, isso era o que era mais importante. Então, eu sigo no próximo slide para te dar esse exemplo. Os indígenas vêm, olha que bonito, né, terceira pessoa do plural. Do plural, tá, pessoal? Então, não é o índio, são os índios ou os indígenas, porque são vários povos, são centenas deles. A prova da Unicamp, inclusive, valoriza muito isso. Eles vêm conquistando lentamente e gradualmente seus direitos historicamente. Foram levados em consideração na Constituição de 1988, que inclusive, ano de 2023, tentaram, né, anular esses direitos, tá, pessoal, com a questão do marco histórico, que não foi aceito no Congresso. São reconhecidos em datas comemorativas, como 19 de abril, Dia Nacional do Índio, e 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas. Este último, inclusive, estabelecido pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas. O decreto de lei, pra quem não sabe, né, de número 1775, de 1996, dispõe sobre o procedimento administrativo da demarcação das terras indígenas. Questão atualíssima. Porém, os indígenas ainda sofrem para serem ouvidos. Galdino Jesus dos Santos, lembrem deste nome, que ele veio do lugar de onde eu vim, de onde eu vim, da etnia Pataxó, foi queimado vivo no dia da comemoração do Índio, em 19 de abril de 1997. Tinha ido a Brasília justamente para a celebração. Valdenice Verón, do povo Guarani Kaiowá, líder e mestre de sustentabilidade do Mato Grosso do Sul, denunciou que mais de 300 pessoas do seu povo foram assassinadas em um conflito que ocorreu em 2003. Na ocasião, houve uma mobilização nas redes sociais que levou a hashtag Somos Todos Guarani Kaiowá. Vocês já devem ter ouvido falar também. Então, tudo isso para te explicar de onde é que surgiu a hashtag. A luta dos indígenas ainda hoje não é só pelos seus direitos, mas também pelo seu direito, desistir, que ainda lhes é negado, né, lhes é negado. Então, ainda tem esse apagamento. Nesse sentido, a Universidade Estadual de Campinas é referência nacional ao adotar como política pública as cotas étnico-raciais para povos indígenas e também pela aplicação do vestibular indígena, medida aprovada em 2017, cuja última versão professora Luana corrigiu. Pessoal, questão da prova da Unicamp, ano de 2019, segunda fase, né? Me acompanhem, por gentileza, temos aqui o seguinte. É, uma questão interessante que traz para a gente um verbete de dicionário, Caldas Aulete, e ele explica sobre o vocábulo palavra, substantivo feminino, narrativa alegórica que evoca por comparação valores de ordem superior, encerra lições de vida e pode conter preceitos morais ou religiosos. Letra A diz assim, considera-se que a novela Hora e a Veja Augusto Matraga, ai pessoal, que é o conto que encerra, né, a antologia chamada Sagarana, publicada em 1946 e de autoria do escritor modernista Guimarães Rosa. Então, essa obra, na verdade, esse conto, porque não é nem Sagarana inteiro, mas esse conto tem semelhanças com o gênero parábola, justifica essa afirmação com base em elementos da cena final da narrativa, relacionando-os com a definição apresentada. Gente, letra a gente poderia resumir da seguinte maneira, parábola, como a própria definição já diz, é uma história típica, com personagens alegóricos, isso quer dizer simbólicos, e que transmite uma lição de moral, tá, pessoal? Então, uma das principais características aí é o moralismo. Eu sei que a questão, ela já te deu um verbete, mas eu optei por começar a minha resposta ainda assim pela definição. No caso, em Augusto, que se vê entre a vida e a morte, a partir disso, sofre uma transformação espiritual. Na verdade, ele sofre mais de uma transformação, né, uma no meio da narrativa e uma no final também, porque no momento de confronto entre ele e o inimigo Joãozinho Bem-Bem, também tem a ideia da aceitação da morte, né? Então, e o Augusto é sempre este que deve encarar a morte, deve sempre estar nesse conflito espiritual. O que nos leva à letra B, que pergunta assim, a identidade da personagem Augusto Matraga, que inclusive, na verdade, o nome dele muda, né, ao longo da narrativa, passa por um processo de transformação ao longo da narrativa, tal processo é deflagrado por um evento que divide a vida do protagonista em duas fases, né, o antes e o depois, então, aquele trecho, uma transformação espiritual no meio da narrativa. Indique o evento responsável por esse processo de transformação da personagem, explique de que maneira ele afetou a sua identidade. Sua identidade porque ele mudou de nome, ele fica um tempão sem encontrar com a família, ele se torna meio que um erenita, sendo visitado por um padre, e aí, pessoal, ele passa por um lado bem mais espiritual, tá, por conta disso, mas eu expliquei da seguinte maneira aqui, ó, complementando a resolução, o evento responsável por tamanha mudança envolve o enredo do conto, e o Augusto persegue a sua esposa de Honora que fugiu com a amante dela, Ovidio, porém, ele é atacado por um bando inimigo que estava de tocaia, eles se atiram de um despenhadeiro e quase morrem, mas, depois disso, então, ele vai, né, decidir viver melhor. Pessoal, e aí, me acompanhem, porque, questão da prova da Unicamp, ano de 2019, segunda fase, só suspeita pra falar, gosto muito, minha gente, caiu Saramago, né, que foi um ator que eu já li muito, eu já li umas oito obras dele, tá, então, realmente, bem legal. Então, o que que acontece? Caiu o romance dele chamado História do Cerco de Lisboa, e aí, é bem interessante, porque, né, tinham três trechos, tá, e aí, o que que acontece? É, eu já explico, pessoal, como que vão funcionar nossas jornadas, tá, é, só um momentinho pra gente concluir esse raciocínio. Então, aqui, nós temos três trechos, mas, sempre cai esse tipo de questão na prova da Unicamp, pode ser José Saramago, pode ser quem for, então, a tipologia aqui é a seguinte, é literatura comparada, mas, é do autor com o próprio autor, então, nesse caso, pessoal, você tem que analisar os diferentes momentos da narrativa, e, às vezes, a banca te pede a análise da trajetória dos personagens também. Então, o trecho 1 diz assim, recordo-lhe que os revisores são gente sóbria, já viram muito de literatura e vida, o meu recordo-lhe é de história, porque, pessoal, a história desse livro é que nós temos o Raimundo que é um revisor, ele vai revisar um romance histórico, e aí, ele se vê num problema, né, de que ele se situa no meio dessa história, real. Assim, realmente o designariam, segundo a classificação tradicional dos gêneros, porém, não sendo propósito meu apontar outras contradições, em minha discreta opinião, senhor doutor, tudo quanto não for vida, é literatura, a história também, a história sobretudo, sem querer defender. Então, aqui tem justamente essas margens tênues entre história e literatura, na tentativa da definição do gênero romance literário, isso foi trecho 1, trecho 2 diz assim, o que você quer dizer por outras palavras, é que a literatura já existia antes de ter nascido, sim senhor, como homem por outras palavras, antes de o ser já o era, parece-me um ponto de vista bastante original, não creia senhor doutor, o rei Salomão, que há muito tempo viveu, já então afirmava que não havia nada de novo debaixo da rosa do sol. Então, pessoal, aqui nós temos de novo essa reflexão, dando continuidade. E por fim, então senhor doutor, acha que a história e a vida real? Acho sim, que a história foi vida real, quero dizer, não tenha a menor dúvida, que seria de nós se não existisse o delator, suspirou o revisor. Gente, então, aí, até então, os dois trechos iniciais eram uma discussão mais filosófica, sobre a diferença entre literatura e história, literatura e vida. Mas esse trecho, trecho três, era de verificação de leitura, porque você tinha que saber muito bem o que era o delator dentro da lógica desse romance. Então, pessoal, sendo Raimundo o protagonista, o revisor, o delator é um sinal que a gente coloca, né, pra omitir a supressão, pra significar justamente essa omissão, essa supressão de um trecho. Então, pessoal, a literatura é esse gênero do qual a gente pode retirar trechos, não é como a vida, né, que a gente não pode editar, a gente não pode corrigir. É mais ou menos isso. Daí, a letra A, pergunta assim, nos excertos acima, revisor e autor discutem uma questão decisiva para a escrita do romance de José Saramago. Identifique essa questão presente no diálogo entre as duas personagens, explique sua importância para o conjunto da narrativa. Então, tinha que lembrar do enredo, em História do Cerco de Lisboa, temos na figura do escritor, personificada na personagem, Raimundo, a preocupação em contrariar a leitura e a interpretação da história do país, mostrada pela via exclusiva da linguagem oficial. no diálogo travado entre revisor e autor, porque aí a discussão é entre o revisor Raimundo e o autor do romance histórico que ele estava revisando. Então, essa discussão é abordada, nela é abordada a questão decisiva para a elaboração do conjunto da narrativa, os limites entre história e literatura, ou seja, a influência da subjetividade dos historiadores barra escritores, que, ao tratarem dos fatos e da memória, formam uma narrativa que carrega a sua interpretação, a sua hipótese do que teria acontecido. E na letra B, pessoal, no terceiro exceto, que é justamente aquele mais exigente, que fazia com que você tivesse que sim ler a obra, né, porque, então, a letra A é aquela para ajudar o aluno, perguntava mais sobre o trecho 1 e o 2, que eram mais filosóficos. Agora, o revisor utiliza a palavra delator, o que significa essa expressão e por que ela é tão importante para o revisor. Gente, delator, delete-se, seja apagado, né, deletur, na verdade, do latim, é o sinal de revisão usado para indicar que a letra, a palavra, deve ser suprimida. E você se torna o editor, o alterador daquele texto. No romance História do Cerco de Lisboa, né, e aí lá no dia da prova, pessoal, para representar nome de obra, você pode usar aspas, tá? É minha dica que eu dou de pontuação. Uma simples palavra pode alterar o resultado da narrativa, no caso, o termo não, com que Raimundo contraria a versão oficial da conquista de Lisboa, realizada pelos cristãos sob comando de Dom Afonso Henriques para reescrever uma outra história, desta vez baseado, além de outros, nos relatos do Moro Mogueime. Gente, então acontece que uma única palavrinha como não, né, se colocada lá dentro da narrativa ou então se omitida, pode mudar todo o curso da história. então, é neste limbo, neste paradoxo temporal que caiu o Raimundo. Pessoal, eu vou acionar uma breve vinheta de troca de blocos e logo mais que nós retornamos, não saiam daí. Pessoal, eu sou a professora Luana, uma das professoras de português aqui do Estratégia. Para quem nos conhece, sabe que nós temos outras formas de comunicação, como o Fórum de Dúvidas para Alunos Assinantes e a Sala VIP que é o nosso diferencial. Lembrando que quem é aluno do Estratégia, pessoal, vestibulares, na primeira fase, ganha a segunda fase. Quem quer assinar agora só a segunda fase, se concentrem nas questões que vocês mais querem, nas que vocês têm mais dificuldade, nas que, né, vão fazer sentido para vocês, já que, né, é importante a gente se basear nessa escolha de carreira. Pessoal, eu gostaria de fazer um convite para vocês continuarem acompanhando as nossas jornadas que é mais um produto que nós do Estratégia Vestibulares oferecemos para vocês. Os eventos da jornada são todos gratuitos, transmitidos ao vivo no nosso canal. Nós teremos jornada para a Unicamp 2024 com a lista de obras atualizadas. Para a minha disciplina, nós teremos dois eventos, Hora da Verdade e Revisão de Véspera. E ambos nós vamos fazer uma revisão das obras e pretendo dessa vez que não seja uma revisão teórica, isso porque na revisão de véspera para a Unicamp e primeira fase eu já fiz isso, portanto, eu pretendo bastante me basear em revisões por questões, tá, pessoal? Em ambos os eventos fica a dica para quem quiser acompanhar. Pessoal, eu deixo disponibilizadas para vocês as minhas redes sociais pessoais com foco para o Instagram que eu estou alimentando diariamente. Cuidado porque meu Instagram mudou, antes tinha, né? Antes não tinha esse profa na frente, agora tem. Então me sigam lá porque eu vou continuar, né, passando nossas agendas, nossos cronogramas, tem muita coisa boa aí por vir, é aula atrás de aula, evento atrás de evento. Pessoal, aí embaixo eu também disponibilizo as redes sociais aqui da nossa empresa e eu finalizo mencionando mais informações importantes como é o caso do nosso e-mail institucional, vencercoruja, arroba, estratégiavestibulares.com.br e o nosso site vestibulares.estratégia.com que é o nosso portal mágico, no qual vocês vão encontrar mais informações sobre os nossos cursos, pacotes, orçamentos e muito mais. Eu garanto que é material de muita qualidade que está sendo produzido aqui para vocês. Gente, o que eu tinha prazer no dia de hoje era isso, meu muito obrigado e até a próxima. O que eu tinha prazer e até a próxima. Eu me sentia muito próxima dos professores, pois eles faziam esse contato de estar sempre notificando o aluno. Pessoal, essa matéria é importante. Se vocês tiverem dúvida, apareçam em alguma aula ao vivo, que eu sei que sempre tinha na própria plataforma. Então, os professores, eles são carinhosos e eles passavam essa motivação para o próprio vestibulando. Então, essa conexão de aluno e professor, eu senti bastante. muito bom. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri